Macarrão, pizza, lasanha. As massas fazem parte do cardápio do brasileiro e devem ficar mais baratas nos próximos dias. Recentemente o governo reduziu para zero as alíquotas de piscofins sobre esses produtos. A ideia é estimular o consumo e deixar os preços dos alimentos mais em conta. O pãozinho de cada dia e aquela suculenta lasanha ou macarronada do domingo podem pesar menos no bolso do brasileiro. É que para manter o consumo, os preços e empregos como forma de fortalecer a economia brasileira, o governo anunciou uma série de medidas. Entre elas, reduziu de 9,25% para zero as alíquotas de pis e cofins sobre massas até 30 de junho do ano que vem. Além disso, prorrogou até 31 de dezembro de 2012 a desoneração desses tributos sobre o trigo, farinha de trigo e o pão comum. Então, provavelmente vai chegar no produto final da padaria, comprando mais baratos ou matéria-prima, a tendência é repassar isso para o consumidor. Nesta cantina de descendentes italianos, são servidos cerca de mil quilos de massa por mês. E a gerente garante que pretende passar a redução do imposto ao consumidor. É claro que se os preços continuarem baixos, a gente pode abaixar o preço, como a gente pode aumentar também se os impostos começarem a aumentar também.